Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, depois de já muitas semanas, graças a Deus, vamos voltar com o nosso bate-papo entre pastores. E hoje nós temos um convidado muito especial que vai falar conosco sobre aconselhamento e vamos estar dando ênfase ao aconselhamento pastoral. Ele é o pastor Geomar Ávila, um dos pastores lá na Igreja Batista Coinonia, em Brasília, e trabalha ali no corpo de aconselhamento. E o nosso bate-papo vai estar muito interessante hoje. Espero que você esteja conosco, eu, o pastor Hermes, e hoje o nosso convidado especial, o pastor Geomar Anatoli. Ok? Espero contar com a tua presença através do nosso canal Palavras de Vida USA, ou Palavras de Vida USA. Se você ainda não é inscrito lá, corre lá, se inscreve e ative o sininho para você receber todas as notificações. Nós temos muitos outros bate-papos lá entre pastores, que é muito bom, muito legal. Ok? Espero contar com a tua participação. Espero que você esteja conosco, deixe sua pergunta também. E você vai ser tremendamente edificado, estou certo disso. Logo mais, hoje, não se esqueça, às 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília, às 18h30, horário aqui de Denver, no Colorado. Deus te abençoe e até lá, fica com Deus. Ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.